Fala pessoal, beleza? Estou aqui de volta no Midnight Club 3, hoje finalmente vamos tunar e também testar o Pagani Zonda, muita gente fala que esse aqui é o carro mais rápido do jogo, vamos descobrir se é mesmo o vídeo de hoje. Vamos começar primeiramente com a performance do carro, eu acho que só tem nitro pra ele, tá? O resto tudo no máximo já, manos. Ele não tem body kit, mas pelo menos posso trocar roda, pneu e rebaixar o carro, tá? Mano, eu olhei todas as rodas aqui, essa aqui eu achei que ficou melhor pra esse carro, tá? Então vamos instalar ela. A altura do carro, mano, eu consigo deixar ele, deixa eu ver, menos 4 e a largura do pneu eu vou deixar 295. É, mano, tá ficando da hora, velho, tá ficando da hora. Pneuzinho da Pirelli, né, normalzinho. E agora o adesivo, cara, deixa eu ver aqui. Tá ficando da hora, cara, tá ficando da hora. Pra lá quem é da Dub, né? Atrás eu vou colocar um adesivinho também, na frente não, tá? Só lá atrás mesmo. E, manos, agora eu vou trocar também a cor do carro, tá? Deixa eu ver aqui, cara. Ele era amarelo. Ó, o vermelho ficou bacana também, manos. O vermelho ficou top. Olha esse azul aqui, cara. Nossa, mano, ficou da hora demais. Esse também ficou da hora, mas esse aqui, mano, um azul clarinho, um azul piscina, sei lá, mano. Vou deixar esse aí, ficou da hora. E agora, manos, uniu-se o filme, né? Bom, pessoal, então ficou pronto, mano. Pra esse carro aqui não tem muita customização, tá? E aí, cara, o que você achou, velho? Comenta aí, comenta aí. Agora, vamos lá pra fora testar ele e ver se realmente é o carro mais rápido do jogo, né? É, rapaziada. Três motos e o McLaren F1, mano. Vamos lá, vai ser difícil. Voltar mais do evento, beleza. Vamos lá, manos. Vamos ver se o Paganizota realmente é o carro mais rápido do jogo, hein? Na série, eu já testei o furto-elv, já testei também a McLaren F1. Hoje, eu vou falar pra vocês qual deles eu acho mais rápido. Mano, esse carro pega 225. Muito fácil, tá? Percebi isso já. Opa, 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 opa. Cuidado, cuidado. Vou usar um nitro aqui. E, pessoal, é o seguinte. Eu sei que essa semana era pra eu ter começado uma série nova, né? É que não deu tempo, mano. Mas eu tô de mudança, cara. Tá muito corrido pra mim, cara. Você pode perceber que nem postei vídeo no domingo, nem na segunda, cara. E, realmente, tá muito corrido, mano. Muito corrido. Mas, logo, logo, eu vou começar uma série nova no canal, tá? Ainda estou aceitando sugestões, beleza? Provavelmente, eu vou pôr também na aba comunidade pra vocês escolherem o jogo. Demorou? Já era, manos. Primeiro lugar, velho. Primeiro lugar. Mano, o Paganizota realmente é muito bom, muito bom. Mas, olha aí, eu vou fazer mais uma corrida pra falar se, realmente, eu achei ele o mais rápido que o Fortuelve ou com a Maquilharia F1. Olha aí o tanto de Pagani, velho. Isso é louco, mano. Bom, pelo menos parou aquela neblina, né? Acabava ruim de enxergar, mano. Três voltas? Nossa, mano. Esse aqui não tem muita reta. É bom pra eu testar as curvas dele, né? Ver se é bom de curva. Sai na frente, fi. Dá licença. Mano, se eu fazer uma pergunta pra vocês. Alguém aí quer uma última live de Midnight Club 3, mano? Deixa eu ver se fechar com chave de ouro. Comenta aí. Caraca, velho. Não, 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 não. Não vou perder, não vou perder, não. Ai, só que sorte, velho. Que sorte. Ainda bem que eu guardei nitro, mano. Olha só. 50,02 e o cara 50,10. Ou, 50,10. Oito milésimos de diferença. Mano, fazer mais uma corrida do Paganizota. Que o Fortuelve ou que a McLaren F1. Vou fazer mais uma corrida. Olha, cara. Só faltou um Fortuelve aqui, hein? Só faltou um Fortuelve. Porque até Lamborghini tem aqui. Vamos lá, pessoal. Deixa eu ver aqui o tamanho da corrida. Oh, dá licença. Tem bastante reta. Beleza. Dá licença. Dá licença, fi. Oh, nois. Mano, pra quem não viu. Eu gravei um vídeo aí. Relembrando clássicos, tá? A gente relembrou do Midland Club 2. Pra quem não viu, mano. Recomendo você assistir lá, tá? Mas, né? Eu ainda acho o 3 muito superior, velho. Olha o 2. Óbvio. É bem óbvio, né? Mais novo. Mas a diferença é... Na minha opinião, é bem grande. Bem grande. Tem muita gente pedindo, cara. Pra eu refazer a série. Do Need for Speed Underground 2. Pra quem não sabe, eu já fiz a série aqui no canal. Mas faz alguns anos já. E o pessoal tá pedindo pra eu refazer. Sem colocar mods de carros ou Velozes Furiosos. Deixar o jogo mais original. Não! Ô, louco, velho. Bom dia pra saber o que eu tô passando. Brincadeira, hein? Brincadeira. Mano, eu acho que eu já posso dizer pra vocês. O que eu achei desse carro. E se eu achei mais... Nossa, por isso empurrando o cara, velho. Caraca, velho. Deixa eu ver. Queria ver isso aí, mano. Como é que vira a câmera aqui? Olha lá, mano. Polícia? Caraca! É, Lamborghini. Deu ruim, filho. Deu ruim pra você, hein? Então, manos. Comparando o desempenho do Paganizonda com a McLaren F1 e com o Ford 12. É mais rápido que o McLaren F1. Comparando com o Ford 12, eu achei muito parecido. Muito parecido. Mas esse aqui parece que ainda é sim um pouquinho mais rápido. Então, na minha opinião, Paganizonda C12S. Eu acho que é esse o modelo dele. É sim o carro mais rápido do Bisnete Club 3. Na minha opinião. Se você também acha isso ou não acha isso, comenta aí, beleza? Mano, agora na moral, mano. Coitado do cara da Lamborghini, velho. Olha isso. A polícia não deixa o cara em paz, mano. Não deixa. Pessoal, agora eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês querem que eu faça mais vídeos tulando um carro assim aqui no Midnight Club 3? Comenta, rapaziada. E, manos. Antes de encerrar o vídeo, eu tive uma ideia. Vamos fazer uma corridinha com o Ford 12? Para a gente ter a comparação do Zonda e o Ford 12 no mesmo vídeo? Vamos fazer isso, rapaziada? Então, bora lá. Pessoal, pra essa corrida aqui, eu vim na cidade de Atlanta, beleza? Ó, mano. Só rodovia. Caraca, que delícia, mano. Só reta. Era isso que eu queria, cara. Vamos testar e ver a diferença do Ford 12 e do Paganizonda. O mesmo vídeo, hein? É, mano. Esse aqui também pega facilmente. 225, tá ligado? Sem usar nitro, sem nada. Mas eu achei que o Paganizonda pega um pouquinho mais rápido ainda. Só olha na frente, NPC. Eita, nóis. Tá chovendo no NPC aqui, véi. Tá louco. Vira, 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 vira. Nossa. Deu ruim. Ih, eu parei em pé ainda, mano. Pessoal, eu vou falar pra vocês algumas ideias de séries que eu tava em mente, tá? Vocês comentam o que vocês acham. Ó, uma delas. É... Need for Speed Hot Pursuit 2010. Acho que eu nunca fiz gameplay dele no canal. E eu nunca zerei ele também. Em nenhum momento, tá? Nem no canal, nem fora do canal. Tem também alguns Need for Speed Shifts. Shift 1, Shift 2. É, grid, dirt. Mano, tem vocês jogando que eu não joguei no canal, tá? E bastante, mano. Dá pra escolher bem ainda. Boa, boa, boa. Só... Mano, é muito NPC na cidade, véi. Não tem como andar sem bater. Não tem como, não tem como. Tô tentando, mas é carro demais, véi. Solta, solta, vai. Nossa. É, mas eu ainda tô achando o Paganizonda mais rápido. E vocês? Comenta aí, rapaziada. Eu ainda tô achando o Paganizonda mais rápido ainda que o Fortuelve. E, pessoal, pra acabar de vez com todos os mitos de qual é mais rápido, vou pegar também a McLaren F1, tá? Vamos testar ela também no vídeo de hoje. Começou, pessoal. Vamos lá. Ó, mano. Peguei uma corridinha boa, cara. Tem bastante reta, hein. Vamos finalmente acabar com esse mito. Qual que é mais rápido, mano? Fortuelve, McLaren F1 ou Zonda? Sabe por que eu tô falando dos três, mano? Porque foram os três que eu mais vi o pessoal comentando na minha série e dizendo que eram os mais rápidos do Midnight, tá ligado? É por isso que eu tô comparando eles. Ó, mano. Esse aqui também pega 225 bem rapidinho. Tá vendo? Sem nitro, mano. É, mano. Mas eu ainda acho o Pagani um pouquinho melhor. Nossa! Tô louco, velho. Onde é? Sai, carinha. Derrubei ele, mano. Derrubei ele. Tá com a nitro. Não, 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 não. Eu explodi. Nossa, cara. Passei num posto, velho. Nossa, e agora? Pedi até o rumo da corrida. Não vai dar nada não, mano. É pra testar só, tá? É só pra gente comparar. O desempenho dos três. Caramba, velho. Tô barbeiro com esse carro aqui, hein? Maluco. Tá acabando já, mano. Com essa maquilaria aqui, a amarelinha fica bonita, né? Combina demais com ela, mano. Alguém ganhou já. Caramba, vai ficar em último? Não, velho. Último não, mano. Último não, cara. Pelo menos em quarto, vai. Tá bom, tá bom. Bom, pessoal. É o seguinte. Pra mim ainda, o Pagarizondo tá um pouquinho melhor. Em segundo lugar, pra mim, é o Fortuelve. E em terceiro, é a maquilaria F1. Se você concorda ou desconcorda, comenta aí nesse vídeo, beleza? Se você curtiu esse vídeo, deixa o like aí. Comenta também. Fala que você quer mais vídeos assim pra eu tunar o G35. Fazer o Lancer Evo do Velozes Furiosos. Cara, tem vários carros que eu não tunei na série. Eu posso tunar aqui em vídeo com vocês, tá? Ou em live também. Não sei, mano. Vocês que escolhem, velho. Se por acaso você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever. E eu vou no Nessa. Valeu, até mais. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho